Então vamos lá. Não é que tá entrando gente ainda, mandando mensagem aqui? Então é assim, então vamos continuar. A gente tá falando de lesões negras e estamos falando aqui já numa semiologia para lesões negras, ou seja, como você vai examinar essas lesões, quais são os critérios que você vai ter que ter para você interpretar essas lesões ennegrecidas. Então, para lesões de cor avermelhada ou arrocheada, a gente pensa já em doenças ou alterações vasculares, ou então lesões que está ocorrendo perda epitelial. Ou seja, se você tá perdendo epitélio, como por exemplo ocorre nas erosões ou na úlcera, o tecido que está mais abaixo, ele vai se tornando cada vez mais avermelhado, tá? Por quê? Porque vai se aproximando mais de vasos sanguíneos, tá bom? Então essa é a ideia. Então você já começa a ter uma noção de informação frente a lesões avermelhadas ou arrocheadas. Pensem em doenças ou lesões vasculares ou ulcerativas e erosivas, tá? É importante para essa aula que vocês tenham dado uma olhadinha sobre lesões fundamentais, que eu deixei ali também no link um vídeo sobre lesões ennegrecidas, lesões fundamentais. Eu deixei ali em lesões fundamentais as manchas. Então ali você entende melhor como você vai denominar o que é uma mancha, o que é uma pápula, uma vesícula, bolha. Então vocês vão ver que tudo que eu falar aqui na aula de hoje de manchas, de lesões pigmentadas, elas se mostram através de mancha. O que é uma mancha? É uma alteração epitelial na cor do epitélio, onde você tem uma pigmentação escura, mas não tem elevação, você não tem volume. Então mancha ou mácula é qualquer alteração no tecido de cor, em geral ennegrecida, sem aumento de volume daquela lesão, tá? Então elas são planas. Então não tem cabimento você falar uma mancha com bordas pediculada ou com base pediculada, base céssio. Na verdade as manchas não tem volume, tá? Pode acontecer de uma mancha virar uma pápula ou virar um nódulo? Sim, mas aí a gente vai comentar quando chegar na patologia em si. Mas em geral as manchas elas são planas, tudo bem? E quando você tiver frente a uma lesão enegrecida, que não seja vermelha nem arrocheada, você já começa a pensar em alterações endógenas, ou seja, o próprio corpo fabricou aquele pigmento, tá? Ou você pode ter alguma coisa de fora que tingiu aquele tecido, aquela mucosa. Alguma substância química, por exemplo, o tabaco, cigarro, chás, corantes, que pode ter pigmentado uma região, por exemplo, tá? Então quando você tem uma substância de fora do nosso corpo que está causando aquela mancha, você considera aquilo como uma tatuagem. Tatuagem aqui pra nós é uma pigmentação exógena que está corando o tecido. E na verdade é o que significa tatuagem na vida real mesmo. É você pegar o pigmento que a pessoa aplica na sua pele pra formular um desenho. E aquilo ali deve ser plano, não deve ser volumoso, não deve ter crescimento ali. Então você tem manchas planas. Então quando é de fora são exógenas, pense em tatuagens, tá? E quando for endógena, que o seu corpo mesmo fabricou, o que o seu corpo fabrica que dá pigmento nas coisas? É a melanina, tá? Então você já pensa em lesões melânicas, que liberam melanina. Então é assim que a gente começa a interpretar as manchas que aparecem na cavidade bucal. Se ela for vermelha rocheada, alteração vascular, ou úlceras, ou erosões. Ou se ela for pigmentadas, você tem que saber se é uma pigmentação do próprio corpo ou que veio de fora. Se veio de fora, é uma pigmentação exógena que a gente chama de tatuagem. Se o corpo que fabricou, a gente chama de endógena. E no caso aqui, a melanina que dá cor aos tecidos, tá? Então essa é a ideia de começar a interpretar as lesões. Mas vamos lá. Conceito. Então, o que eu chamo de lesões negras? São alterações cromáticas do tecido. Alteração de cor. Elas podem ser endógenas ou exógenas. Isso aqui é um resuminho do que a gente falou. Ou seja, ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Se for intrínseca ou endógena, não é o que o seu corpo produziu. E no caso, seria a base de melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele e que por algum motivo ele está sendo produzido dentro da boca, né? O que é raro. Não é comum você ter manchas por melanina dentro da boca. A gente costuma ter fora, no braço, na pele, no corpo, mas em boca é mais raro, tá? Mas existe, tá? Por isso que a gente comenta aqui. E, se for exógena, são substâncias externas. Daí a gente vai ver algum exemplo. E aí você tem a classificação quanto ao aspecto da lesão e ao número. Ou seja, é importante eu saber quantas elas são? Sim. É importante eu saber o aspecto dela, se ela é única ou múltipla, se ela é focal ou difusa? Sim, porque isso nos dá a condição de interpretar melhor a doença. O que é uma lesão focal? É aquela mancha delimitada, única, que está ali. Você consegue determinar bem o contorno dela. E o que é uma lesão difusa? É aquela que você não consegue ver direitinho onde ela começa e acaba. O contorno é difuso, tá certo? Então, para ilustrar isso, é aquela imagem aqui. Aqui, ó. Esta aqui seria uma mancha focal, que ela é... Você tem um contorno bastante nítido, sabe onde ela começa e termina. E aqui já é um contorno mais difuso, espalhado, borrado, né? Então, ela não é tão nítido o contorno quanto essa aqui, tá? Ou até mesmo essa lesão aqui. Então, é só para exemplificar, né? A... Esse tipo de... Se ela é única, múltipla, se ela é focal ou difusa, tá? Bom dia, Giovana. Seu microfone está ligado. Agora não. Tudo bem? Maravilha. Alguém já quer fazer alguma pergunta? Se quiser, aproveita agora. Não? Beleza. Então, seguindo aqui o trem. Olha as variações de cor que a gente tem. A gente pode ter desde uma cor de lesão preta, bem enegrecida, até uma lesão acinzentada. Então, o que é isso daqui? São as nuances da cor, né? São as variações na tonalidade. Então, pode ser desde uma lesão preta acinzentada, como uma lesão marrom, indo para o castanho, né? Então, você também tem que considerar que as lesões têm esse grau de tonalidade para você interpretar. Agora, aquelas lesões que podem ser vermelhas, indo para roxo, né? Eu já penso em quê? Olha já a dica de cor, que é uma lesão de vermelho ou azulada, eu posso imaginar em alterações vasculares, tá? Principalmente o vermelho e o roxo. Agora, você pode ter lesão de melanina na cor azulada? Pode, tá? Porque a melanina, dependendo de onde ela é depositada, na profundidade da mucosa, quanto mais profunda for esse depósito de melanina, mais azulado vai ficando a lesão. Mas não é a regra. A regra são as lesões vermelhas, arroxeadas, que você consegue visualmente já suspeitar de uma alteração vascular, tá? Agora, uma lesão que se mostra preto a acinzentado já sugere uma pigmentação exógena. Se ela for bem negra ou acinzentada, sugere uma pigmentação exógena. Mas pode ser por melanina também? Sim, pode ser, tá? Se bem que a melanina mesmo gosta de cor acastanhada ao marrom escuro. Então, quando você tem uma lesão bem marrom até o acastanhado, já sugere lesões por pigmentação de melanina, tá? É o mais comum. Ah, mas eu posso ter uma lesão vascular que chega a ficar meio acastanhada? Pode, mas já vai ficando a exceção, tá? Então, o que tá na primeira linha aqui, ó, seria o mais frequente, seria o mais provável. Então, só pra recapitular, lesões pretas acinzentadas, é mais provável que seja por pigmentação exógena. Lesões marrons ou acastanhadas, é mais provável que seja melanina. E roxa, castanha é roxa e avermelhada, mais alteração vascular, tá certo? Então, você tem, basicamente, esse quadro de cores. Agora, quando você estiver falando de... Quando você descrever uma lesão, você tem que dar uma cor pra ela, se for através de alteração de cor. E procure usar cores primárias, né? No máximo, secundárias. Não comece a usar cores que só você entende que cor que é, né? Tipo, azul, celestial, você já entende que é um azul. Mas celestial, o que seria isso? Por exemplo, marrom, bronze. Bronze, se é marrom, bronze. Então, já gera uma confusão, tá? Então, procure usar as cores, já que todo mundo conhece, pra descrever uma lesão. Porque aí, quem pegar aquela ficha, vai entender o que tá acontecendo, tá bom? Manobras de semiotécnica pra lesões negras. Então, vocês sabem que manobras de semiotécnica são aquelas manobras que ajudam você a examinar o paciente, que tiram informações objetivas das alterações. Então, por exemplo, quais são as primeiras manobras de semiotécnica que a gente tem que usar pra todas as lesões? Primeiro é a inspeção, que é você examinar a lesão, enxergar a lesão. Então, só na inspeção, a gente já consegue falar um pouquinho sobre as alterações de cor. Por quê? Porque você consegue falar se ela é acastanhada, sugere melanina. Se ela é vermelhada ou rocheada, sugere vascular. E se ela é acinzentada ou negra, já sugere lesões por pigmentação, tá? Então, só a parte da inspeção já te dá, agora, uma capacidade de interpretação do que você tá vendo, tá? Palpação. É importante você palpar, né? Então, sempre que eu... Isso vale pra qualquer lesão. Se você achar uma lesão, você tem que inspecionar pra saber extrair as informações visuais dela. A palpação te permite sentir se ela é consistente, se ela tem volume, se ela não tem volume, se ela é plana. Então, geralmente, aqui nas lesões negras que nós estamos falando, na maioria das vezes, na palpação, ela é plana. Você não sente a lesão em si, porque a consistência vai ser a mesma da mucosa, tá? Porque ela é plana, você não consegue palpar isoladamente a lesão. E aí você tem uma manobra chamada diascopia, ou vitropressão, que ela é muito útil, porque se ela der positiva, significa... O que que era mesmo essa manobra? Você pega uma lâmina de vidro, pressiona a lesão, pra ver o que que acontece com ela, qual é o comportamento. Se você pressionar a lesão e a lesão diminuir de tamanho, ou ficar meio pálida, significa que a diascopia foi positiva, sofreu alguma alteração na vitropressão. E isso significa o quê? Isso é um indício de que, se a lesão tem diascopia positiva, que você está frente a uma lesão vascular. Porque somente o vaso sanguíneo, quando você comprime, eles vaziam o sangue, e a lesão fica pálida, ou diminui o seu tamanho, tá? Então, é importante eu usar isso, essa manobra, pra diferenciar uma lesão vascular de uma lesão por pigmentação, seja exógena ou endógena. Como assim? Você está lá com uma lesão que você está na dúvida, se é uma lesão vascular ou se é uma lesão por melanina ou tatuagem, tá? Por pigmentação exógena ou endógena. Se você pressionar a lesão e for positiva, a diascopia, significa que sofreu alteração. Aquela lesão diminuiu de tamanho ou ficou pálida. Se aconteceu isso, você está frente a uma lesão vascular. E se não aconteceu nada, a diascopia for negativa, significa que não era uma lesão vascular. Provavelmente é uma lesão por pigmentação, né? Seja endógena ou exógena. Então, pra isso que serve a diascopia, pra diferenciar uma lesão de pigmentação de uma lesão vascular. Se der positiva, é vascular. Então, você vai avaliar a cor e o tamanho da lesão nessa diascopia. Se houver o empalidecimento, é uma lesão vascular. Se houver uma diminuição no seu tamanho ou regressão da lesão, é também vascular. Então, são os critérios que a gente usa aqui na diascopia pra determinar e diferenciar uma lesão vascular de uma pigmentação. Espero que vocês tenham entendido esse slide, certo? Então, vamos tentar agora observar isso na prática, né? Aqui você tem uma mancha de coloração, posso dizer vinho, violácea, né? Ou arroxeada, tá mais pra vinho. E cor vermelha até o roxo, eu lembro de que pode ser uma lesão vascular, tá? Pra eu tirar a prova, eu fiz a inspeção. A inspeção me mostrou que ela tem uma cor que sugere alteração vascular. E agora eu tô fazendo, pra tirar a prova, uma diascopia. O que é uma diascopia? É a pressão de uma lâmina de vidro na lesão. Aí eu pressiono. E veja o que acontece com a lesão quando eu pressiono essa lâmina. Olha só. Percebeu o que aconteceu? Ela diminuiu o volume e quase sumiu. Ficou só um pontinho aqui arroxeado. O vinho, tá vendo? Olha como era antes. Ela era extensa e com a coloração violácea. Aí eu fiz a pressão. Olha só. Praticamente quase sumiu. Então isto aqui é um indício de uma lesão vascular. Aqui no caso, que a gente chama de hemangioma. Que é uma lesão. Uma doença vascular que se mostra através dessa forma aí. Tá certo? Então isso é uma diascopia positiva. Como era e agora como ficou na pressão. Tá? Então houve regressão do tamanho ou ficou mais pálida. Então você considera uma diascopia positiva e é uma lesão vascular. Aqui você já tem uma pigmentação. Você tem uma mancha aqui, outra mancha aqui, outra aqui, outra grande aqui. Ou seja, múltiplas manchas enegrecidas. Perceba que agora a cor aqui já não é mais vinho, não é mais vermelha e nem roxa. Já é mais para um cinza. Ou uma cor negra aqui que varia de cinza. Então eu posso pensar que é uma pigmentação exógena ou uma pigmentação melânica, por melanina. Então aqui eu já tenho múltiplas manchas. O que significa múltiplas manchas? Ou eu tenho uma condição fisiológica ou eu tenho uma patologia mais sistêmica para dar múltiplas manchas. Então eu já começo a pensar assim. Se eu tenho uma lesão única, eu penso apenas em alguma alteração local. Se eu tenho múltiplas lesões, ou pode ser uma condição fisiológica, ou seja, não é doença. Ou eu posso ter uma condição patológica sistêmica, alguma coisa mais generalizada. Então isso é só para me guiar nas minhas hipóteses de diagnóstico. Tudo bem? Então é assim que a gente vai raciocinando. Olha só. Essas múltiplas lesões da paciente aqui, que está no lábio, na mucosa labial inferior, elas também estão acontecendo na mucosa jugal. Está vendo? São múltiplas lesões. Aqui já está mais acastanhada essa. Essa está mais cinza e negrecida. Essa um pouquinho mais castanha aqui também. Então você tem alteração de cor que sugere por melanina. Agora, pode ser uma pigmentação exógena? É, pode, mas geralmente ela é única. Quando você tem alguma pigmentação de fora que está provocando uma alteração de cor no tecido, geralmente ela é única. Não múltiplas assim. A não ser que a pessoa entrou em contato com alguma substância que espalhou. Mas é muito mais raro. Por exemplo, uma pessoa que tomou um tiro. Se a pessoa tomar um tiro, aquele projétil, aquele corpo estranho, se ele ficar alojado em mucosa, ele pode provocar alteração de cor no tecido. Mas geralmente é única. Agora, se a pessoa tomar um tiro de 12, que é aquele projétil que são várias esferinhas que espalha, ele pode ter múltiplas manchas também. Mas não é o caso aqui. Então é isso que eu estou te dizendo. Se for uma pigmentação exógena, tem que ter um motivo para explicar essa quantidade de manchas. Se for uma única, é mais fácil. Tá bom? Mas aqui no caso, a suspeita fica então para pigmentação melânica. Aqui está mostrando naquela lesão de lábio. A gente fazendo o quê? Uma diascopia. E aqui mostrando o quê? Que mesmo na diascopia, a lesão não ficou pálida e ela não alterou o seu tamanho. Ela ficou praticamente igual. Então a gente diz que isso daqui é uma diascopia negativa. Não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, é uma lesão vascular? Não. Lesão vascular aconteceria alguma coisa. Ou diminuiu o tamanho ou ficaria pálida. Aqui não aconteceu nada. Então a gente imagina que isso possa ser uma pigmentação endógena por melanina ou, mais raramente, uma pigmentação exógena que aconteceu ali. Nesse caso, é por melanina. Só adiantando para vocês. Então é assim que se comporta a diascopia frente a uma lesão vascular de uma não vascular. Certo? E nós temos alguns fatores que estimulam os melanócitos. Alguns fatores que estimulam os melanócitos a produzirem melanina, que favorece o aparecimento dessas manchas na mucosa. Por exemplo, você tem radiação solar. Os raios ultravioleta estimulam o melanócito. Fazendo o que na nossa pele? Lesões acastanhadas, que a gente chama de efélides. Então o que são efélides? São manchas provocadas pelo sol. E cada vez que você toma sol, elas ficam mais intensas. Cada vez que você toma menos sol, elas ficam menos intensas. Então são as chamadas sardas. Pessoas com sardas no rosto. Então você tem a radiação podendo influenciar o aparecimento de manchas na pele. Você tem hormônios como o ACTH e o estrógeno, que podem provocar melanose, pode provocar manchas por melanina, porque excitaram os melanócitos. Então os hormônios também podem excitar melanócito. Por isso que existem aquelas mulheres que quando estão grávidas, elas parecem manchas na pele, manchas no rosto. E você tem doenças também que podem afetar o ACTH, a produção de estrógeno, que também pode provocar manchas na pele. E até na boca também. Então lembre-se que os hormônios, principalmente esses, podem afetar e estimular os melanócitos. Você tem doenças, síndromes, que também pode ter manchas na pele, que surgem. Você tem a própria senescência. O que é senescência? É a pessoa ficando idosa. Quanto mais idade a pessoa vai tendo, ela vai apresentando manchas na pele, que é um certo descontrole dos melanócitos, que vão produzindo em excesso melanina sem precisar. Então isso aqui acontece muito com a idade. O primeiro local de ocorrência começa a ser nas mãos e nas peles do rosto. Começa a ter as manchas da senilidade ou da senescência. Você pode ter também estímulo dos melanócitos numa agressão tecidual. Por exemplo, o próprio ato cirúrgico pode favorecer você ter rompido ali tecido, romper o melanócito. Você pode ter depois, no período de cicatrização, a formação de manchas no local da cirurgia. Pode acontecer, porque o trauma pode provocar esse tipo de lesão nos melanócitos. O tabagismo também, ele pode ocorrer aquela melanose do fumante, ele estimula os melanócitos. O tabaco, aquelas 4.720 substâncias que ele produz, algumas delas provocam uma irritação, uma penetração, irrita a região dos melanócitos, onde eles estão, e aí pode provocar uma melanose do fumante. E alguns medicamentos, principalmente pílulas contraceptivas. O que as pílulas contraceptivas têm? Hormônios. Então, alguns medicamentos hormonais podem provocar também estímulo de melanócito. E alguns anti-inflamatórios também podem estimular a produção de melanócito. Principalmente os esteroidais. Então, isso aqui é importante você saber, para você começar a compreender o que pode estar acontecendo naquele paciente. O porquê que está dando essas alterações de mancha no paciente. Então, vamos lá. Aqui você tem um adolescente com várias manchas pequenas, múltiplas, na pele do rosto. Região zigomática, região nasal. E aí você olha, você já viu várias crianças, várias pessoas assim. São as chamadas sardas, que para nós, nós chamamos de efélides. Então, as efélides são manchas ocasionadas pela provocação do raio ultravioleta que o Sol tem. E aí estimulam os melanócitos e formam essas sardas que a gente chama de efélides. E como é que eu sei diferenciar uma mancha apenas por melanina e uma efélide? A efélide é ocasionada pelos raios solares. E quanto mais o raio solar você toma, mais elas ficam intensas, mais escuras. Quando passa isso, você para de tomar Sol, elas não somem, mas elas diminuem a intensidade do escurecimento. E aqui nós temos a mão de uma pessoa idosa com essas manchas acastanhadas, que são as manchas da senescência, melanose senil. Você vai encontrar vários nomes aí, mas tudo relacionado à idade. Então, começa a aparecer na mão e depois na pele do rosto também. São os locais que afetam mais. Interpretação das manchas. Em geral, se ela for única ou focal, a gente pensa em pigmentação exógena e pigmentação endógena. São as duas possibilidades básicas aí que a gente já começa a ter suspeita. Se ela for única ou focalizada, a gente entende que ou pigmentou alguma coisa ali, ou o organismo produziu apenas aquela mancha por melanina. Pode ser por produção excessiva de melanina, ou os próprios melanócitos começaram a se proliferar. Você começa a ter uma proliferação celular de melanócito. E aí a gente cai numa situação assim. Por que que está crescendo, multiplicando células de melanócito? Ué, pode ser uma neoplasia dos melanócitos. Então você pode ter um tumor benigno ou maligno, que os melanócitos estão proliferando. E aí a região começa a ficar ennegrecida e começa a ganhar volume. Lembra que eu falei que a maioria das lesões aqui, que a gente vai apresentar hoje, não tem volume? Pois tem lesão quando tem, você imagina que está tendo uma proliferação celular dos melanócitos. E aí você já pode pensar em neoplasias. Por quê? Porque neoplasia é crescimento ou multiplicação de células. Então você pode encontrar. Não é a regra, mas pode. E quando a lesão for múltipla ou difusa? Então você pensa em produção de melanina, como nós já havíamos comentado. E aí você pensa em doenças sistêmicas ou apenas condições fisiológicas. Ou seja, alteração no desenvolvimento, mas não chega a ser doença. Então quando você tiver múltiplas lesões, suspeite de alterações sistêmicas ou apenas de desenvolvimento, que é uma condição fisiológica. Não gera prejuízo para o paciente, ou seja, não é doença. Então isso aqui é uma forma de você raciocinar no aspecto da interpretação das manchas. Então a gente falou nos slides anteriores sobre cor. A cor já é um indício bom para a gente interpretar a lesão, se ela tem natureza vascular ou não. Aqui a gente está falando de quantidade, se ela é única ou focal. E estamos falando se o contorno dela, por ser difusa ou não. Você também tem uma outra característica de lesão para você pensar. Vamos começar então agora pelas tatuagens. Tatuagem, como o próprio nome diz, você foi tatuado, você recebeu pigmentação exógena. Na boca, para acontecer isso, ou a pessoa usou mesmo uma tatuagem colocando o nome da namorada, o nome do marido. Existe hoje pessoas que fazem tatuagem na mucosa labial e essa é uma tatuagem consciente, que a pessoa quis fazer e foi lá e fez com o profissional. Agora, existe a tatuagem que é uma consequência, por exemplo, de um tratamento dentário. As pessoas, quando usam aquele amálgama, que é aquela liga metálica, muitas vezes esse amálgama, durante a própria restauração, acaba ficando um pouquinho polvilhado. Alguns fragmentos pequenos acabam caindo na gengiva, entre a gengiva e o dente, quando é feito de forma meio incorreta, sem isolamento, sem nada. E aquele amálgama fica ali por anos e ele acaba promovendo naquela região uma alteração de cor. Então, o amálgama é um dos maiores causadores de tatuagem, que a gente chama de tatuagem por amálgama. Então, muitas vezes você vai ver um paciente com uma lesão com alteração de cor, na mucosa gengival, por exemplo, e você vai suspeitar, se for única e acinzentada, que pode ser uma tatuagem por amálgama. Por que não? Até que se prove o contrário, você pode imaginar isso. Existe também a tatuagem por grafite. É muito comum você pegar, por exemplo, criança, usa lápis, desenha com lápis, desenha com caneta, e às vezes põe o lápis na boca e sai correndo por aí. Tropeça, cai, o grafite do lápis penetra na mucosa palatina, forma uma lesão, a criança chora, a mãe tira, sangra um pouquinho e depois para e esquece. Passa alguns meses e começa a aparecer uma mancha no local. O que aconteceu? O grafite já deixou, ficou ali impregnado, ou pode ter uma parte do grafite quebrou lá dentro, e começa a aparecer uma mancha. Então, o que é isso? É tatuagem por grafite, que acidentalmente entrou na mucosa. Então, a tatuagem é uma pigmentação exógena que foi inserida nos tecidos. É isso que aconteceu. Em geral, você tem o diagnóstico de tatuagem por amálgama. Se for por amálgama, a gente pode entender que naquela região tem resquício de amálgama, tem ainda partículas metálicas do amálgama. E o que isso sugere? Como é que você pode ter certeza que aquilo é uma tatuagem por amálgama? Você pode lançar a mão de uma radiografia periapical, e se for constatada imagens radiopacas sugestivas de corpo metálico, você já tem uma comprovação que aquilo é uma tatuagem por amálgama. Se ainda não apareceu na radiografia, seja por quantidade insuficiente, ou por sobreposição, você pode até fazer uma biópsia na região, e verificar se tem ali partículas de corpo estranho ou metálico, que você vai conseguir fechar o diagnóstico. Então você pode tanto fazer uma biópsia, o que seria um procedimento mais invasivo, e você pode fazer uma radiografia que seria bem mais tranquilo fazer. Seria de primeira eleição você fazer uma radiografia periapical, para constatar isso. Então o diagnóstico de tatuagem por amálgama, ele pode ser clínico, quando você não tem dúvidas, o paciente veio e falou, olha, eu fiz uma restauração nesse dente, você olha, tem restauração metálica ali, tem uma proximidade da gengiva e tal, você pode até fazer o diagnóstico clínico, se tiver muita evidência, se ela for única, com bordas nítidas, ou contorno regular, e se for acinzentada, você tem já essa característica, mas faria uma radiografia para comprovar. Aqui é um caso, você tem aqui um molar, restaurado em restauração metálica, aqui você tem um espaço onde seria o segundo molar, e aqui você não sabe se foi extraído, às vezes durante a própria manipulação da extração de um dente restaurado em amálgama, gera aqueles detritos de amálgama, e pode cair no alvéolo, se cair no alvéolo e depois cicatriza lá dentro, aí pode provocar essa mancha, então isso aqui pode ser uma mancha, uma tatuagem por amálgama, provocada decorrente de uma extração dentária, e ficou aí essa sequela, é uma tatuagem que a gente chama de iatrogênica, se for nesse caso, que é o profissional que causou essa mancha. Aí a primeira pergunta, e aí, tem que tirar? Isso é um perigo? Não, não é um perigo e não precisa tirar. Ah, mas o mercúrio do amálgama vai intoxicar essa pessoa? Não, não vai, porque ele é estável, ele não está durante o processo de cristalização do amálgama, é um período que o mercúrio é reativo, mas depois que ele virou a liga, ele não fica liberando mais mercúrio em corrente sanguínea, nada. Então não teria problema você deixar a tatuagem ali. O único inconveniente é que cada vez, cada profissional que ele passar e alguém ficar observar, vai deixar ele na dúvida, vai falar, ó, você tem uma mancha aí, hein, precisa ver isso. Então para evitar isso, a gente até pergunta para o paciente, quer tirar? Fica melhor para você, né? Ninguém mais vai ficar perguntando. Ou você orienta, fala, ó, se alguém perguntar, já fala que o diagnóstico é tatuagem por amálgama e não precisa mexer, tá? Então essa é a conduta que a gente tem. Primeiro tenta preservar, não há necessidade, comprova, né, que é uma tatuagem por amálgama e se for mesmo, não há necessidade ou obrigação nenhuma de você mexer, tá? Então se você está na dúvida, o que a gente faz aqui? Se é uma tatuagem ou não, né? Vamos supor, na primeira dúvida, mais bobinha, será que isso aqui é um hemangioma que está ali, que pode ser uma lesão que altera a cor do tecido? Primeiro, qual é a cor disso? É vermelho? É vinho? É roxo? Não, é acinzentado. Se for acinzentado, você pensa em pigmentação exógena e endógena. Se for só melanina, pode ser? Pode, mas como tem uma história de exodontia, como tem história de amálgama aqui na região, que já o paciente tinha restauração metálica, a minha suspeita vai para a tatuagem, por amálgama. Mas para tirar dúvida, antes de querer fazer biópsia, uma radiografia não é de boa conduta? É, é muito menos invasiva, e mais fácil de fazer, e na hora você já sabe se tem partícula metálica ou não. Pois bem, vamos fazer uma radiografia aqui da região. Olha só o que foi encontrado. Partículas metálicas com uma radiopacidade tão grande quanto o dente. sugere bastante aqui partícula metálica de amálgama. E foi encontrado até aqui na radiografia um cone de gutapercha, de algum dente que a pessoa tinha, que foi feito canal, e sobrou aqui um cone. Não me pergunte como ele foi parar ali. Se a pessoa não viu que o cone ficou na gengiva, não sei o que aconteceu. Só sei que foi achado ainda um cone radiográfico. Ah, mas por que ele não ficou escuro igual ao amálgama que está aqui? Porque o cone geralmente tem uma cor alaranjada e ele não acaba nem aparecendo com a gengiva. É meio rosinha, né? Então não dá pra ver. Mas aqui sim, tá? Então a radiografia comprovou tatuagem por amálgama. Aqui é um outro caso, ó. A paciente tem um dente que é uma MOD, uma restauração meso-ocluso-distal, uma restauração extensa de metal, que é o amálgama, e percebe que está fraturado. Então houve fratura, houve já uma quantidade grande de amálgama na região. E aí eu já penso, essa alteração de cor aqui, primeiro, ela é única, ela é um pouquinho difusa nas bordas, mas ela é a que tem cor acinzentada. Então eu penso em pigmentação melânica ou tatuagem por amálgama. Como tem a história de tatuagem, como tem a história de amálgama aqui, e ainda fratura de amálgama, será que pode ter sido a ver? Será que pode ser uma extração também que foi feita? Moral da história, está na dúvida, faz uma radiografia. E na radiografia a gente observou o quê? Aí, depósito de uma imagem radiopaca compatível com amálgama, tá? Então nós temos aí uma comprovação. E aí, precisa fazer alguma coisa? Não. Isso aqui foi feito até com a panorâmica, né? Olha aqui o caso da paciente, vamos ver se isso aqui aparece... Olha só. Afastando a mucosa, você enxergando a lesão. E eu tinha pedido também uma panorâmica para ver isso e outras coisas mais, tá? Então, como é bem acinzentada. E ela não é elevada, é uma mancha plana, né? Na verdade, é um pleonasmo. Toda mancha é plana. Olha a radiografia da paciente aqui, ó. Peraí que vai dar o foco. Aqui você observa, ó. Tá? Aquela... Você observa aqui toda a... O depósito de amálgama. Tá? Então é assim que a gente faz. Comprovação de tatuagem é mais tranquilo, porque o exame é menos invasivo. Tá? Outra situação aqui. Você tem soalho e uma mancha. De novo eu falo, presta atenção, ela é única ou múltipla? Se ela é única, a gente pensa mais em problemas locais, tá? Não doenças sistêmicas com apenas uma mancha. A gente pensa primeiro em situação local. Dessa situação local, o que mais que a gente tem que ver? A cor dessa mancha. Ela é uma cor acinzentada de novo. Se é uma cor acinzentada, eu penso em melanina ou pigmentação exógena ou por amálgama ou por grafite, ou seja lá por que for, tá? Como é que eu faço pra saber? Antes de fazer uma biópsia, que é mais invasivo, se a gente tiver que suspeita que pode ser uma tatuagem, a gente faz uma radiografia. E fazendo a radiografia, olha o que a gente... Aqui uma visão mais próxima, né? Ela é acinzentada. E fazer... Isso aqui também é assintomático, tá? O paciente não sente nada, não sente dor, não sente nada. Então, isso aí muitas vezes é um achado que o dentista descobre, porque o paciente mesmo não nota. Olha aqui, ó. Na região, não tá em soalho de boca, ó. Ó. Imagem radiopaca em soalho. Ó. Então, isso aqui é fragmento, também metálico. Por isso que tá dando a mancha ali. Tá? Então, em relação à tatuagem por amálgama, é isso. Você faz o diagnóstico clínico, mais radiográfico. Tá? Existe situação que na radiografia não aparece? Sim. Em alguns casos, essa pulverização do amálgama é tão incipiente ou tão insignificante que não aparece na imagem. E aí, o que você faz? Se você quiser ainda, você pode fazer a biópsia pra comprovar e remover aquela lesão. Tá? Então, essas são as condutas que a gente faz. Primeiro, radiográfica. Se não aparecer, a gente pode fazer uma biópsia. E tem casos que a manifestação clínica é tão característica que a gente nem acaba mexendo. Tá? Quando muito, preserva. Tá bom? Mas, em geral, a gente tem que ter um diagnóstico pra paciente ficar tranquilo. Agora vem uma outra situação que é a pigmentação melânica, fisiológica, ou conhecida antigamente por racial. Tá? Então, a gente já... Isso aqui é uma alteração da normalidade. Vocês já tiveram, imagino eu, em alterações à normalidade. Não vou perder muito tempo com isso. Tá? Mas lembrando que é uma condição fisiológica, não é doença. Então, não há necessidade nenhuma de tratamento, apenas de esclarecimento de diagnóstico pro paciente, muitas vezes, não achar que isso é um problema, ou algum dentista, colega, viu essas manchas e ficou assustado. Mas a gente vai fazer o diagnóstico e tranquilizar as duas partes. Tá? Então, é uma alteração no desenvolvimento, ocorre mais em negros ou melanoderma. Tá? Ela pode variar de uma cor castanha em ar negra. Não é palpável, lógico, porque é uma mancha. Se ela fosse palpável, deixaria de ser mancha, viraria uma pápula ou nódulo. Você tem limites mais acometidos, que é o muco gengival. Tá? Que é a gengiva inserida e mucosa jugal são as regiões de maior predileção, né? De difundir essas manchas. Sempre quando você achar uma mancha múltipla ou difusa, verifique se ela não é bilateral, se ela não tem do outro lado também. Porque quando ela é simétrica, sendo difusa e múltipla ou até mesmo única, mas se ela for simétrica, ele já sugere uma condição fisiológica, né? Sugere. Porque geralmente as patologias mesmo, elas não aparecem bilateral simetricamente ao mesmo tempo e se comportam de uma forma semelhante igual. É mais difícil você achar essa situação. Então, quando você tiver uma alteração de um lado, sempre compara com o outro. Se for só daquele mesmo, pense em patologias locais ou alguma situação assim. Então, no caso da pigmentação melânica, ela é simétrica, difusa, múltipla e mais raramente única, tá? Mas sim sendo difusa também. Presente desde a infância, só que o paciente às vezes nem nota nisso, né? Só vai descobrir mais tarde. E o aspecto clínico, ele é invariável. Ela não fica mudando de tamanho, mudando de cor, mudando de formato. geralmente, ela mantém os mesmos padrões que você encontrou no exame, tá? Então, pra ter uma ideia disso, é o mesmo caso aqui, pigmentações, nós temos aqui mucosa labial, são múltiplas. As cinzentadas, essa, a castanhada, essa. Então, você já começa a pensar, fala, bom, se é múltipla, vamos ver se tem mais locais da boca. Aí você vai ver, lembra, na mucosa julgal, você tem múltiplas manchas. Então, isso já sugere que não é um fator apenas local que tá acontecendo isso. Aí você pensa, seria isso uma tatuagem por amálgama? Não, você não teria esse, primeiro, esse amálgama em lábio inferior, porque não tem nada metálico aqui na região. Segundo, você poderia pensar, pode ser uma doença sistêmica, porque você me disse que quando você tem múltiplas lesões ou extensas de difusas, pode ser doença sistêmica, mas eu também disse, ou pode ser uma condição fisiológica. Então, aqui se enquadra na situação fisiológica. É uma pigmentação melânica fisiológica. Aqui, por um aspecto de múltiplas manchas acinzentadas e outras acastanhadas. Então, aqui não é pigmentação exógena, e sim uma pigmentação endógena por melanina. Certo? Outra imagem aqui, tem no lábio, tem mucosa jugal, olha quantas múltiplas manchas. Agora, é o seguinte, se a paciente fala que nunca percebeu e você vê tudo isso, você sugere, você pensa mesmo em pigmentação melânica fisiológica. Agora, se o paciente vem e fala, olha, eu nunca tive essas lesões e de um mês para cá começou a aparecer, aí você já começa a pensar em condição sistêmica, patologias que envolvam a sistêmica. Pode ser, lembra dos fatores que estimulam os melanócitos? Que eu falei, pode ser doenças relacionadas a hormônio, lembra do ACTH, você tem o MSH, que é o hormônio estimulante dos melanócitos, você pode ter doenças endócrinas ocasionando isso, ou síndromes, pode ser até medicação que pode provocar isso, lembra que eu falei sobre alguns esteroides também, que pode dar? Pode, então por isso que você vai ter que dar um outro enfoque se o paciente relata que ele nunca teve e está aparecendo agora, tá? Então você tem que checar isso, será mesmo? É uma impressão do paciente, né? Mas se começar a aparecer do nada, aí sim você investiga já com os olhos de patologia, tá? Aqui nós temos, deixa eu ver essa aqui, ó, a mesma aqui, mesma paciente em mucosa labial, ó, são várias. Então nesse caso, ainda é pigmentação melânica fisiológica. Então, ó, vocês já estão vendo, treinando os seus olhos para começar a reconhecer o visual disso. Então você pode ter o acometimento também, ó, de palato duro, palato mole, só que aqui o paciente não vai relatar para você que apareceu do dia para a noite, tá? Então isso daqui é uma condição já de longo prazo e não traz nenhuma sintomatologia nem complicação para o indivíduo, tá? Isso aqui é uma pigmentação melânica fisiológica, podendo afetar lábios, mucosas julgais, né? Olha aqui uma forma difusa de uma pigmentação melânica fisiológica, ó. Ela já é mais, não é tão, aquela aspecto múltiplo, ela é a única, grande, mas difusa, ó. Tá? Isso também é uma característica de pigmentação melânica. Como é que eu sei? Porque o paciente também disse que isso daí ele tem há muito tempo. Então isso me tranquiliza. Se ele fala que recentemente apareceu isso, aí eu investigo outras situações. Olha aqui uma clássica, né? São manchas acastanhadas bilaterais difusas, ó. Bem característica de pigmentação melânica fisiológica. Aí você vai olhar a pele da pessoa, ela é morena, ela é melanoderma, né? Então é compatível com a situação. Seria estranho você pegar uma pessoa de pele clara com essas alterações, mas aí você teria que investigar se ela sempre teve ou se apareceu de uns tempos pra cá. Aqui também uma outra característica, ó. Também ela é difusa, ela é bilateral, mantém o padrão de formato igual, não mudou nada, tá? Isso pode acontecer tanto na superior quanto na gengiva inferior. Fundo de suco, gengiva inserida. Então é bem comum. Então isso aqui é uma condição, né? Uma condição fisiológica e nada de patologia. Agora vamos falar do nevos, ou conhecida como nevo ou nevos ou nevos melanocítico, tem alguns sobrenomes aí, nomes, né? Mas pra gente aqui, vamos entender o que seria um nevos, né? Ou nevo. É uma proliferação de melanócitos, ou seja, tá produzindo melanócito em grande quantidade, alteração no desenvolvimento, pode ser também como essa característica, conhecido como amartoma. Então ele pode ser considerado tanto uma amartoma quanto uma neoplasia. Quando é que é um amartoma? Quando na formação do feto ficou aprisionado melanócitos e ali ele, numa região onde não deveria ter. Porque não é normal a gente ter melanócito ou melanina dentro da boca. porque a função da melanina é proteger a gente contra radiação ultravioleta, radiação UVA, UVB, é nos proteger na pele. Agora, por algum motivo, distúrbio ou falha no desenvolvimento, a pessoa pode ter adquirido, pode ter aprisionado esses melanócitos dentro da boca. E aí pode aparecer mancha. Só que assim, se for uma neoplasia verdadeira, esses melanócitos vão sofrer proliferação e vai aumentando de volume. E aí já deixa de ser uma lesão que se mostra através de mancha e já começa a virar uma pápula ou nódulo dependendo do tamanho. Mas em geral, o nervos é um depósito de melanina que você tem nos tecidos da mucosa também. Eles ficam aprisionados lá, mas muitas vezes eles não ficam proliferando a célula, eles só depositam a melanina. Então é uma situação que geraria mancha. Então ele pode ser congênito desde a nascença ou no decorrer da infância ele vai ganhando mais intensidade. Você começa a ter manifestação clínica. Os tipos de melanócitos você tem o intradérmico que já pega mais pele, você tem o juncional, você tem o composto e você tem o azul. Por que você tem esses tipos? Dependendo da profundidade em que o melanócito está, ele vai ganhando uma cor diferente. Quanto mais profundo, mais azulado ele fica pelo efeito Tyndall da mucosa, quanto mais superficial ele vai ficando mais acastanhado ou mais enegrecido. O que é um névo juncional? É que ele está ali na camada basal, ele forma ali na camada basal, prolifera ali, solta a melanina e ele fica ali entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Então ele fica ali na zona de proliferação celular. Então aqui relacionado mais as profundidades das camadas envolvidas. Em geral o névus é uma pigmentação única, ou seja, uma mancha única, focalizada, assintomática, circular e levemente palpável. Quando ele começar a ficar palpável é porque ele está proliferando os melanócitos. Aí já pode ser considerado como um amartoma ou uma neoplasia verdadeira. Quando é que eu sei que é um amartoma? Quando ele tem alteração já no desenvolvimento. E quando é que eu sei que virou uma neoplasia? Quando a pessoa não tinha nada ali de evidência clínica e de repente começou a aparecer uma proliferação de um névo. Não tinha nada ali na região. Aí a pessoa por exemplo com 20, 30 anos de idade começou a aparecer uma mancha da mancha começou a crescer, virou uma pápula, virou um nódulo e aí já ganhou uma, já ficou classicamente uma neoplasia. Então só para lembrar, isso aqui é um esqueminha de um corte histológico, a camada mais superficial aqui é a queratina. Aqui é o tecido epitelial, aqui essas células justapostas aqui são a camada basal ou camada germinativa, que é onde tem alta atividade mitótica de proliferação celular. A célula nasce aqui, vai ganhando idade, né? A gente tem uma estimativa que a célula da mucosa bucal dura em torno de sete dias, né? Então ela leva uma semana para ela nascer, amadurecer, e depois com o tempo ela pode se esfoliar, tá? Então aqui é onde nascem as células, na camada basal ou germinativa. E aqui abaixo é o tecido conjuntivo, onde ele tem vaso sanguíneo, nervos, linfático e tudo mais. Então só para lembrar esse corte histológico, a gente vai só identificar aqui algumas situações, né? Então aqui, por exemplo, você tem, isso aqui está simbolizando melanócito, tá? O melanócito pode estar aqui no tecido epitelial, você pode ter melanócito aqui na camada basal, você pode ter aqui ele tanto em conjuntivo quanto em basal ou só em conjuntivo. Quanto mais profundo for o melanócito, né? O névo, no caso, mais azulado ele vai ficando para o observador, tá? Então o que que o melanócito faz? Produz melanina. Então ele produz melanina, tá produzindo, liberando melanina para o tecido e isso ele se mostra através de uma imagem escura para a gente, ó. Então cada melanócito vai produzindo suas melaninas. E aí nós vamos começar a identificar, né? A grosso modo, o que que seria, quais os tipos de nervos que a gente tem. Então você tem o névo azul, que ele é mais profundo, você tem o névo juncional, que é o que fica bem na camada basal ou germinativa, você tem o névo intradérmico, ele tende a ser mais superficial e você tem o composto que ele pega uma mistura entre camada basal e conjuntivo. Então você tem essas variedades. E a olho nu, a gente não tem capacidade de determinar quando, que tipo de nervos que você está encontrando. Então a olho nu, isso aqui é muito difícil, então por isso que você tem que fazer uma biópsia para te dar os dados mesmo estopatológicos, porque você não tem condição a olho nu de diferenciar um nevo composto de um juncional, de um intradérmico, porque todos esses aqui são de cor escura, então não vai resolver. Talvez o azul te dê mais condição, mas é muito difícil você confiar apenas nos olhos, então você tem que fazer uma biópsia quando for nervos. Estima-se que para cada 30 nervos que você tem na pele, um acaba dando na boca. Isso é uma estimativa, mas não significa que é uma regra, mas todo mundo tem esses nervos, é muito comum você ter do quadril para cima, na região de lombo, região lombar ou torácica, você ter algum nervos. Então quanto mais nervos você tem na pele, maior a probabilidade de você ter um na boca. E aqui os nervos têm que manter um certo padrão de normalidade. Quando você encontra uma mancha de nervos que está ganhando volume, ou seja, ele está começando a ser considerado uma pápula ou um nódulo, você tem que investigar melhor. Isso se for na pele, muitas vezes o dermatologista prefere tirar aquele nervos que está se modificando. Um nervos que está estável não é preocupante, agora o que está se modificando é. Como é que na pele isso se mostra? Você tem aqui, ele é castanhado irregular. O nervos não é legal que ele seja irregular. Agora, além de ele ser irregular, ele é castanhado e aqui ele é mais intenso, mais escuro e está ganhando volume. Então, esse daqui é um nervos que a gente não deve bobear. Então, geralmente, ele é eleito para ser removido. Ou, quando você tem um nervos que ele é todo castanho e, de repente, no meio, ele já está mudando de cor. Então, significa que está tendo alguma atividade mitótica, mesmo porque ele tem um pouquinho de volume, que ele também tem que ser removido, indicado remoção. Ou, você tem um nervos que ele é regular, bonitinho, mas ele é volumoso, só que em volta, você está começando a ter uma área avermelhada, um halo avermelhado em volta. Então, ele está sofrendo algum tipo de irritação, inflamação, e isso também não é legal. Então, nervos que você tem em áreas de atrito, tem que ser removidos, isso é mais na pele. E na boca, qualquer nervos que você tem, ele deve ser removido. Por exemplo, olha como é que na boca ele aparece. Tem na gengiva, você tem um nervos que ele tem um contorno, olha, difuso, não é bem focalizado, não é bem nítido o contorno dele. Então, ele é acinzentado, eu poderia falar aqui que como ele é único e acinzentado, poderia pensar numa tatuagem por amálgama? É, poderia, mas não faz sentido, porque não tem amálgama aqui em regiões de dente anterior, não tem história de trauma, não tem história de grafite, de cair, nada. Então, eu posso pensar num nervos, tá? Então, isso daqui é uma manifestação do nervos difuso. Ao mesmo tempo, eu posso ter um nervos aqui, no palato duro, que ele é focalizado e contorno nítido, tá? Não é tatuagem, porque ele tem uma característica mais acastanhada, que sugere mais melanina, tá? Não tem história de trauma, nada. Então, eu penso aqui num nervos, porque ele é único, isolado, tá? E aqui é uma outra visão. E aqui eu tenho um nervos mais esquisito, um pouquinho mais intenso, já irregular, difuso. Então, isso aqui é um nervos um pouco mais preocupante. Isso aqui tem que ter indicação mais ainda de remover, uma preocupação maior ainda de você remover. Aqui você tem um nervos em lábio. Aqui é uma coisa interessante, se for um nervos que a pessoa fala que ela nunca teve e apareceu, eu posso até pensar numa efélide, porque se o sol tá provocando isso aí, esse tipo de alteração, é normal na efélide. Lábio inferior é uma região de maior exposição solar da boca. Agora, falar em efélide intrabucal, porque você não toma sol com a boca aberta. Não vai ficar ali provocando essa alteração. Agora, lábio ainda é possível, mas falar de nervos de efélide dentro da boca, não, porque aí já não é compatível. A efélide só aparece por estimulação de régio solar. Outro nervos aqui, em mucosa jugal, é um nervo mais intenso, um pouco maior, então a gente também tem que remover. A conduta que a gente estabelece é a seguinte, nervos em boca é remoção cirúrgica. Por quê? Porque existe um tipo de nervos que ainda se tem discussão um pouco sobre isso, mas como ainda tem os dois lados do apontamento, se o nervos pode virar um tipo de câncer, por exemplo, melanoma, que é um câncer que a gente teme muito, na boca ele é muito agressivo, existe um tipo de nervos que é discutido, que é o juncional, que é justamente aquele nervos que está em camada basal, que é onde tem maior atividade mitótica, de proliferação celular, diz que ele pode ter a chance daquele nervos virar um câncer, virar um melanoma. Alguns estudos mostram que ele tem um potencial para malignidade de um nervos a cada um milhão. Claro que é extremamente raro essa proporção, mas por ele existir um apontamento sobre isso, a gente tem a conduta de remover qualquer nervos de boca. Por quê? Porque a gente não consegue visualmente determinar se o nervos é juncional, se ele é composto, se ele é intraderme. Então, para evitar esse tipo de dúvida, remova nervo dentro da boca. A gente costuma ter isso como conduta que ela é muito mais preventiva, aí é certeza que o paciente não vai ter nada de alteração naquele nervos. Agora, se você deixar lá, sempre vai ter uma pulguinha atrás da orelha te deixando um pouquinho encafifado e com medo de que aquilo virar alguma coisa ruim. Por quê? Porque se o nervos vira o melanoma, vocês vão ver em seguida, o melanoma é uma doença muito agressiva e muito rápida. Então, não dá tempo para você se arrepender e falar agora eu vou tirar, porque aí já virou o melanoma e o melanoma ele é altamente invasivo. Por isso que não se brinca com o melanoma, se tiver um em um milhão de chance de virar, a gente prefere remover o nervos porque mal nenhum vai fazer. É mais preventivo. Vou falar um pouquinho da língua pilosa negra, que é uma lesão renegrecida que atinge a língua. Ela é uma lesão que você causa, o paciente sente um certo nojo, as pessoas que olham, porque é meio desagradável, porque na língua a pessoa fica com aquele com o dorso da língua meio acastanhado e com as papilas filiformes com aumento de comprimento. Então, parece cabelo na língua, porque ele é negro ainda. Então, é uma coisa meio asquerosa. Então, nada mais é do que uma hipertrofia das papilas filiformes, pode ser também por excesso de queratina na região da língua e provoca esses prolongamentos. Pode ser decorrente, algumas teorias, que o uso prolongado de antibióticos pode favorecer o aparecimento dessa língua pilosa negra. Pode também estar associado com má higienização, por isso que ela vai ficando negra. Alguns fungos também podem ser o fator que desencadeia essa hiperplasia das papilas filiformes, podem ser bactérias e até mesmo o tabagismo contribuindo com a pigmentação. Então, a característica clínica é que são semelhantes aos pelos, por isso que fica meio esquisito, e a pigmentação exógena dessas papilas é que deixa o aspecto enegrecido ou acastanhado. Então, para mostrar isso para vocês, aqui você tem uma língua discretamente atingida, você vê que ela é castanho aqui em cima, cor castanho, mas você não enxerga muito os prolongamentos da hiperplasia das filiformes, mas já é um aspecto inicial. Aí você tem casos mais graves, um pouco mais sérios, que já causam um pouco mais de asco. Você tem os prolongamentos e eles são tingidos por pigmentação. Então, isso aqui vai te ajudar na anamnese, você tem que perguntar se ele usa remédio, se ele toma alguma coisa, quanto tempo ele toma, então se ele começar a relatar que ele usa antibiótico-terapia por algum tratamento qualquer, por quanto tempo ele está usando, se ele está usando bochecho com, tem gente que gosta de fazer bochecho com água oxigenada diariamente e isso acaba selecionando bactérias que não morrem com água oxigenada e aí você pode ter um desenvolvimento de fungos ou outras bactérias concorrentes, então pode contribuir com isso, então você tem que fazer aí uma anamnese e verificar isso. Geralmente o paciente vai falar para você que ele não nasceu assim, ficou de um tempo para cá, porque isso aqui não é uma condição congênita, a pessoa não nasce com isso e vive assim, ela vai enfrentar períodos que ela pode ter isso. Aqui é um caso um pouco mais intenso e severo, olha aqui, vai beijar uma língua dessa, que esquisito, então você tem uma visão mais perto, as projeções e ainda por cima pigmentadas, então essa aqui é a língua pilosa negra, língua pilosa negra. E agora vamos falar um pouquinho do nosso famoso melanoma, o melanoma que vocês já ouvem falar é o de pele, é muito comum e esse melanoma de pele ele é bem diferente do da boca, o melanoma de boca ele é muito mais agressivo, muito mais digamos assim, com um prognóstico muito ruim. O de pele você ainda tem muita chance de tratar e resolver o problema, o problema do de boca é que ele é altamente agressivo e infiltrativo. Ele começa, bom, primeiro que ele é raro, ainda bem, eu até hoje vi uns quatro casos de melanoma de boca, eu tenho aí uns 22 anos de estomatologia e vi só quatro casos, e realmente ele é raro, ainda bem, porque é o seguinte, a história do melanoma de boca, a partir do momento do diagnóstico, você tem meses de sobrevida do paciente, você não tem anos, então ele já está fadado à morte, a gente arrisca dizer isso durante muitos anos, e até hoje é assim, se você tem o melanoma de boca, o prognóstico ele é tão ruim, tão desfavorável que a pessoa já tem meses de vida, porque todos eles que o paciente teve foi fatal, a gente não tem caso que o cara teve e está vivendo aí tranquilo, são casos muito raros, muito difíceis de tratamento, porque eles são muito invasivos, ele se mostra através de uma mancha enegrecida, irregular, por isso que a gente não gosta muito quando as coisas são irregulares, disforme, se ele é disforme é irregular, não tem um formato definido, ele acomete gengiva na maior frequência e palato, pode ulcerar, ele pode, como é uma neoplasia maligna, um tumor maligno, você tem proliferação de células e você também pode ter ulcerações na região, e é indolor, porque neoplasia maligna tem essa característica e só torna dolorido quando ela realmente está numa dimensão bem grande, é invasivo e metastático, ele é altamente metastático, muito mais do que o de pele, por isso que melanoma de pele hoje é meio comum, tá, e claro, se você não trata, ele é fatal, mas aqui mesmo tratando ele é fatal, tá, o de boca é o mais temível de todos, então você tem uma característica clínica, por exemplo, de pele, quando você tem melanoma, é uma lesão pequena, ela é uma mancha acinzentada, e aqui está ulcerando já, então bem pequena, e esse mesmo paciente foi feito um exame de imagem e você percebe que cada ponto preto desse é alta atividade mitótica, ou seja, ele está com várias metástases por causa do melanoma, tá, isso aqui é uma cintilografia, então é um exame que é sensível, né, com uso de contraste, ele é sensível, onde ficar escurecido, são altas atividades celulares que você está tendo ali, pode ser por inflamação e tumor, tá, então olha, o paciente está com o corpo dele todo tomado pelo melanoma de pele, quer dizer, que eu estou falando que é um pouco mais, que é mais tranquilo do que o de boca, agora o de boca, ele começa assim, e quando ele já está assim, que é quando a gente consegue detectar, você fala, nossa, é uma mancha, acinzentada, está em gengiva, na região palatina, mas já está com metástase, pode ter certeza, já está espalhando, e já vai levar essa paciente a uma sobrevida de no máximo seis meses, antigamente eram três, hoje falam em seis, olha essa massa tumoral pelo melanoma, então ele vai proliferando células, vai dando metástase e vai destruindo o osso, destruindo tudo, e vai só, está vendo, o formato disso qual que é? É totalmente irregular, né, e já nesse momento que tem compressão de nervo, tudo, já tem dor, mas para chegar nisso aqui, ele é muito rápido, a pessoa não está seis meses com isso daí, em questão de um mês ou dois, ela vai tendo uma proliferação tão exacerbada e uma invasão tão acelerada, que ela consegue ganhar dimensões assim em poucas, poucas semanas, pouquíssimos meses, né, como eu falei, a sobrevida aqui é terrível, então você tem esse exemplo, você tem esse em gengiva, perceba também que alguns autores gostam de colocar esse termo de preto petróleo, né, é bem característico do melanoma, é um preto bem preto, preto petróleo, então você percebe que já tem sangramento aqui gengival, ele espalha de forma irregular, rápida, né, então se você fizer biópsia incisional, né, claro que a gente faz biópsia incisional para lesões suspeitas de malignidade, você vai ter como o melanoma, o resultado aqui, tá, melanoma invasivo. Aqui, ó, em região, também se espalhando tanto vestibular quanto palatina, né. Aí eu pergunto, dá para confundir isso com lesão vascular? Não, olha a cor disso, né, lesão vascular é vermelho, roxo, azulado, aqui você tem uma cor preta, preta petróleo, preto ou, no máximo, acinzentado, aí você fala, ah, isso aqui é um nevus, nevus, nevus geralmente ele é pequeno, localizado, único, circular, né, você vê que a característica aqui não dá para você imaginar que isso aqui já é um nevus que está se espalhando, irregular, extenso, tá, aí você pensa, é uma tatuagem por amálgama? Não adianta, não tem amálgama, tatuagem não aparece assim, de semanas ou meses para outro, né, então, você tem uma característica bem aqui já marcante, já assustadora, né, aqui um outro exemplo, a engengiva, preto, petróleo, né, então você também tem uma lesão extensa. Então, essa é a história do melanoma, por isso que a gente tem que tomar cuidado com nevos, para que aquele um a cada um milhão possa virar um desse, né, se bem que ainda é controverso esse tipo de afirmação, mas existem ainda apontamento para os dois lados, por isso que a gente não tem dúvida, é nevos na boca, tira, a conduta mais correta e preventiva é tirar, tá, olha essa daqui em gengiva também, ó, né, ele vai, percebe que ele vai espalhando por trás, né, por lingual, depois vem para o vestibular, aqui também tem um pouquinho, ele vai espalhando, ele vai por vias hematogênicas, linfáticas e assim vai, olha o preto petróleo aqui, bem intenso também, então, tudo isso aqui, lesão, né, melanoma, ainda bem que ele é raro, porque quando ele vem, ele é bem fatal, pessoal, e agora aqui, mais para mostrar para vocês algumas sistêmicas, né, você tem doenças agora, doenças sistêmicas que podem provocar manchas em mucosas, né, então vamos continuar com a interpretação que a gente teve no começo, você tem uma doença chamada doença de Addison, ou também chamada de hipoadrenocorticismo, o que é hipoadrenocorticismo? Você vai ter uma diminuição na função da adrenal, né, diminuindo algum hormônio que a adrenal libera, que é o cortisol, tá, então é uma doença endocrinometabólica, você vai ter uma deficiência na cortical da glândula adrenal, portanto você vai ter uma diminuição de cortisol que essa glândula vai fazer, e quando você tem uma diminuição do cortisol, você acaba tendo uma produção a mais de ACTH, EMSH, o que é o MSH? Hormônio estimulante dos melanócitos, e você vai ter o hormônio da adeno corticotrófico, tá, então você vai ter um aumento, e você lembra de um dos primeiros slides que eu mostrei, quais são os fatores que estimulam os melanócitos, né, que é a produção excessiva desse hormônio, então quando você tem uma produção de ACTH aumentada, você estimula os melanócitos a produzir em melanina. Eu estou aqui falando do aspecto clínico bucal desta doença, mas essa doença não faz só isso de mal para o paciente, ela vai mexer no metabolismo, no sistema endócrino do paciente, então você vai ter outras complicações pela falta de cortisol e por uma desregularização hormonal, então eu vou me preocupar aqui só de mostrar como é que é a manifestação clínica dessa doença, né, a parte bucal, tá, mesmo porque o tratamento, quem faz é o endócrino, né, que isso aqui é uma doença endócrino-metabólica, então eu só vou mostrar a manifestação. A doença de ácido pode promover manchas múltiplas e difusas na mucosa jugal ou qualquer mucosa da boca, tá, eu posso pensar aqui em pigmentação melânica? Posso, eu tenho que ver se o paciente também é melanoderma ou leucoderma, né, se ele for leucoderma com essas manchas, não é muito coerente, mas o que vai me mostrar que isso daqui é uma alteração por patologia é que o paciente vai comentar que ele nunca teve essas manchas e elas estão aumentando. Ele vai me dizer isso em questão de meses pra cá, ano pra cá, que ele vai falar, olha, estão aparecendo essas manchas aí algum ano ou dois anos atrás, no máximo, né, que ele vai perceber e isso não é pigmentação melânica, tá, muito menos tatuagem. Então, quando eu falei pra vocês que lesões múltiplas de mancha ou difusas em áreas extensas ou é uma condição fisiológica como pigmentação melânica ou você tem uma patologia em questão que afeta o sistema, tá. Aqui é uma outra situação, ó, o paciente começou a adquirir manchas difusas em mucosa jugal, manchas difusas em gengiva. Você fala, cara, mas isso aqui tá igualzinho pigmentação melânica fisiológica. Eu vou dar esse diagnóstico. Calma, pergunta desde quando o paciente tem isso, se ele tem alguma queixa sistêmica, se ele tem algum histórico de falar, olha, eu nunca tive isso e apareceu de meses pra cá, ano pra cá. Então, valorize bem a sua anamnese, porque esse dado é o que diferencia você fazer uma investigação mais profunda ou do que você fechar um diagnóstico, tá. Então, isso daqui não é pigmentação melânica, embora apareça a lesão em si, mas a história da evolução dessa mancha não é a mesma. Ele tem isso daí há pouco tempo, tá, isso é o que tá mandando aqui. Olha só, manchas em lábio, manchas enegrecidas em lábio. Então, isso daqui também apareceu de um tempo pra cá, então sugere doença sistêmica, tá. Olha aqui, manchas também múltiplas aparecendo em mucosa jugal, né, não tinha antes e está tendo. Pensem que pode ser doença sistêmica no tipo, por enquanto essa, que a gente tá falando de doença de Adson, que é uma hipofunção da adrenal, tá, que libera pouco cortisol e com isso aumenta a produção de ACTH e MSH, que é o hormônio que vai estimular os melanósticos. Olha aqui outras características, ó, aqui já são mais acastanhadas, ó, mas é difusa e múltipla, né, ocasionando manchas, ó, no lábio também do paciente, tá. Então isso daqui é um exemplo do que que a doença de Adson está fazendo aí na boca no aspecto de manchas, né. E aí, só pra citar, não precisa nem prestar muita atenção aqui, mas o que eu quero chamar atenção é que o diagnóstico dessa doença, ele é laboratorial, você vai pegar os aspectos clínicos, somar com o laboratorial, pode pedir exame bioquímico, né, do tipo hormonal pra você dosar o ACTH, o MSH, pra ver se está elevado e dosagem também do ACTH. E aí você fazendo um estudo, né, vendo essas alterações e encaminhar pro endocrinologista. Mas você não precisa nem você pedir esses exames, se você está achando que o negócio já é endócrino metabólico, já encaminha que lá eles vão pedir mais exames pro paciente, mas você, no encaminhamento, você vai colocar a sua hipótese diagnóstica pra ajudar lá o colega a já entender o quadro como um todo, porque às vezes eles não percebem essa alteração na boca que é o que a gente examinou. Então você coloca o seu achado clínico e você coloca a sua sugestão. Síndrome de Poit-Jaggers, repito, síndrome de Poit-Jaggers, então, é uma outra doença, tá, que tem uma característica de ser uma alteração de desenvolvimento de caráter hereditário. Então, na família, alguém também já teve essa síndrome. Então você vai ter, olha aqui, como é uma síndrome, tem várias manifestações clínicas, vários sinais, sintomas, característicos da doença. Então você tem presença de pólipos intestinais e gástricos com potencial para malignidade. Isso é chamado de polipose intestinal, polipose intestinal. Então você vai ter vários pólipos na região do intestino e quem que vai observar isso? É o gastroenterologista. Para nós, como é que nós vamos suspeitar disso? Bom, se está em síndrome de Poit-Jaggers, você já vai imaginar que tem mancha na boca, porque afinal a aula de hoje é lesões negras. Então você tem manchas na boca que apareceram de uns tempos para cá, podem ser múltiplas, e o que vai diferenciar da doença de Adson? Aqui já é um caso mais de desenvolvimento e não por falência de alguma glândula, por alteração hormonal. Aqui você tem pólipos físicos atrapalhando o trânsito gastrointestinal e eles podem ainda ser malignos. O paciente vai apresentar dor abdominal por quê? Porque ele é um pólipo que atrapalha o trânsito gastrointestinal e aí o paciente citicólicas. Melena, o paciente pode relatar que tem sangue nas fezes. Ele vai passar mal, vai ter enjoo, pode ter vômito e vai ter constipação, obstrução intestinal. A pessoa fica com prisão de ventre. Então, você pergunta para o paciente, nossa, desde quando essas manchas estão aí? Ah, de um tempo para cá. E aí você pergunta, para diferenciar da doença de Adson, você fala, você tem problema para ir no banheiro, você está indo no banheiro todo dia, e às vezes o paciente relata que ele está há três dias, uma semana sem ir no banheiro, fazer o número dois, fazer as fezes. Então, isso já é um baita indício para ele ter essa síndrome de Poitiers, tá? E é claro que não é você que vai tratar isso, você tem que mandar para o gastroenterologista para ele avaliar os pólipos e fazer o tratamento e aí vai começando a melhorar, vai dando laxativos e tudo mais. E a característica para nós que importa é que tem manchas perilabiais, pode ter manchas faciais, pés e mãos, tá? Então, você vai acabar perguntando para ele se apareceram algumas manchas nos membros, né, dele, tal, e você vai fazer a sua avaliação bucal. Então, aqui, só para você ter uma ideia, olha assim, o tamanho dos pólipos do intestino são essas projeções que você tem aí, tá? São projeções que atrapalham todo o trânsito gastrointestinal. Então, são múltiplos pólipos pediculados, né, ou pedunculados. Então, isso daqui é um problema para o gastroenterologista. E, para a gente, ó, manchas que apareceram nos lábios de um tempo para cá, de uma hora para a outra, tá? Quer dizer, não é bem de uma hora para a outra, mas de um tempo recente para cá. e não tem nada a ver com sol. Se o paciente falar que não tomou sol ou tomou, elas ficam iguais, tá? E a doença só pode fazer aumentar o número dessas manchas, ó. Aqui são várias pequenas no lábio inferior, várias aqui no lábio é superior e inferior, né? Então, são manchas perilabiais, que é muito famoso, né? Esse daqui é um paciente que eu já atendi há muito tempo. Também é uma doença que não é tão frequente, não. É meio raro, tá? Esse aqui é um paciente que eu atendi há uns seis anos e aí eu, quando eu vi que a mamãe falou que a criança apareceu com essas manchas de dois meses para cá, né? Digamos assim, na época. E eu já pensei em Adson e pensei em Poit Jégras, né? E a primeira pergunta que eu fiz para a mãe eu falei assim, ele está com dificuldade de fazer cocô? Aí a mãe falou, como é que você sabe? Falei, pronto, já meio caminho andado. Aí ela falou, ah, ele faz uma semana que não consegue fazer cocô. uma semana. Isso que é uma pessoa enfesada. E claro, isso daí mexe no humor da pessoa, mexe no hálito, mexe em tudo, né? Pessoa com retenção de fezes por mais de um dia, dois dias, já é ruim. Imagina uma semana. E aí eu pedi para fazer uma avaliação médica e foi constatado mesmo polipose intestinal, que é a Poit Jégras. E a mãe falou que na família teve gente também que tem problema de prisão de ventre. Eu falei, então aproveita, você já leva o seu parente para ver se está tudo bem com o intestino, porque pode ser genético. Então aqui, ele apresentou em lábio inferior essas manchas e também na mucosa labial. Começou a aparecer várias. Percebe? Tem um dentinho, está um problema, mas não é isso. Isso aqui você não tem como confundir. Ah, isso aqui é pigmentação melânica? Não. O paciente é leucoderma. E outra, só em lábio, pele labial. cadê os da mucosa gengival, mucosa jugal? Então você tem realmente uma constatação já começando a ficar disseminada. Então, síndrome de Poit Jégras. E aqui são outros aspectos, isso aqui são outros pacientes aí, esses daqui não são meus pacientes, foi pego na internet, só para ilustrar para vocês, os peri, além dos peribucais, que você tem as manchas, você tem também em tegumento, tá? Por isso que é importante avaliar tegumento, tanto em lábio quanto em pele. Aqui já é, ó, ah, isso aqui não é pigmentação melânica? Parece, mas não é. Por quê? Porque o paciente relatou que apareceu isso de uns tempos para cá e problemas que não consegue ir no banheiro, está com constipação. Então já levanta o nosso radar e pedir para uma avaliação médica já com sugestão do que seria, tá? E só para citar, você tem outros motivos de ter manchas na boca, como, por exemplo, intoxicação por metais pesados, né? Você pode ter intoxicação por chumbo, por bismuto, mercúrio, você pode ter com essas intoxicações dando no sistema neurológico, manifestação bucal geralmente ela ocorre mais tardiamente quando você tem essa contaminação e aí vai ter o quê? Através de manchas cinzas, lineares, estreitas em gengiva, margem cervical também, tá? Então são mais evidentes em gengiva e doses bem elevadas no metal, que vai provocar essas manchas aí nessas regiões, tá? Então você tem, ó, pigmentações discretas, difusas, pessoa também não tinha nada de lesão aqui, aí você pede pra fazer avaliação com médico de hormônio também, tá tudo bem, você pede pra fazer de porte-jega, tá tudo bem, e aí começou a suspeitar de intoxicação por metais pesados, né? Existe uma doença chamada neurofibromatose, não vem ao caso a gente falar da doença aqui, mas como a gente tá falando em manchas, só pra mostrar que muitas vezes aparece mancha na pele, cor de café com leite, e muitas vezes essas manchas que apareceram do nada, nada a ver com sol, elas apareceram e depois o paciente começou a apresentar pequenas pápulas amolecidas, que depois com o tempo foi crescendo e virou nódulos, nódulos amolecidos, né? São neurofibromas, múltiplos neurofibromas, tá? Então, essa mancha café com leite é um sinal de que a doença está pra aparecer, está pra eclodir, tá? Então, é uma situação que depois vocês vão ver que tem a ver com caráter hereditário, são múltiplos nódulos, não doem, ainda mesmo sendo neurofibromas, não doem, mas atrapalha a vida da pessoa, ela fica toda empelotada, o corpo inteiro, né? Mas só pra mostrar pra você, pra ilustrar, que tem outras doenças que podem provocar manchas aí, pra você já começar a ter uma ideia ou suspeitar de alguma coisa, tá? Melanose do fumante, pessoas que fumam podem começar a ter pigmentações aqui, pode ser tanto uma pigmentação exógena, mas como uma pigmentação estimulada dos melanócitos, através da combustão do tabaco, do cigarro, tá? Então você pode ter essa pigmentação por causa do tabaco com aquelas 4.720 substâncias das quais 63 são cancerígenas. Olha aí, melanose pro tabaco, aqui sim uma pigmentação exógena, né? Ele tem aqui uma pápula aqui, mas o foco é, tá nessa pigmentação. Aí o paciente fala pra você, não, eu fumo pouquinho, fumo só esporadicamente, né? Eu não sei o que ele chama de esporádico, mas isso aqui é pra quem fuma crônico há muitos anos, né? E bastante pra deixar a língua assim. Ah, isso aqui é língua pilosa? Não, porque não tem aquelas projeções das papilas formando cabelos, Entre aspas. Aqui é mais a pigmentação mesmo. Por isso que num diagnóstico diferencial, se eu perguntar pra você numa prova, e aí, numa avaliação, qual é a sua hipótese de diagnóstico? Você botar língua pilosa, se não tiver projeção, não. Pode ser uma pigmentação exógena pelo tabaco. Pode ser por chá, pode ser por café, pode ser por várias coisas que podem pigmentar a língua. Ok? Pessoal, eu encerro essa parte de lesões negras com essas alterações que nós falamos. Eu cheguei a falar pra vocês sobre condição fisiológica, falei sobre pigmentação melânica, falei sobre o nervos, que pode ser considerado uma anomalia do desenvolvimento ou um tumor, se houver proliferação dos melanócitos, falei dos tipos de nervos que nós temos, que o juncional seria um potencial um pouco maior pra desenvolver um melanoma. Falei do melanoma em si, falei de doenças endócrino-metabólicas, citei pelo menos a doença de Adson, que provoca manchas, falei da porte-gegras, que não é endócrino, mas tem a ver com polipose intestinal, falei de tabaco, falei de intoxicação, falei um pouco de tudo, e eu vou deixar hoje ainda, eu vou subir algumas fotos no pós-aula pra vocês responderem até semana que vem esses casos que eu vou deixar ali, tá? Então você leia a questão, vai estar ali no tópico da aula de hoje, em pós-aula eu vou deixar a atividade ali em forma de fórum pra vocês verem as imagens e depois respondendo ali no fórum mesmo, cada aluno vai lá e responde as perguntas do fórum que vai constar como trabalho executado, tá? Agora eu queria que vocês abrissem os microfones pra quem tiver dúvida, pergunta alguma coisa sobre a aula dada, né, que a gente falou até agora, acho que foi uma hora e meia, sete, que horas são sete, são nove e trinta e cinco, né, uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco, eu fiquei falando aqui direto, agora eu queria a participação de vocês, se tem alguma dúvida, o que vocês tem a comentar aí? Ah, tá, eu acho que tá todo mundo dormindo, né, deixou ligado e foi embora e eu fiquei aqui falando sozinho, poxa vida, para de dar risada, Rafael, fala alguma coisa, Carol, tá aí, eu sei que vocês estão aí, participa, alguém quer fazer alguma pergunta, alguém não entendeu algum ponto, alguém ficou com dúvida no diagnóstico de alguma coisa? Sei. Consegue voltar no slide da intoxicação? Eu acho que eu consigo, deixa eu compartilhar a tela de novo. Voltei no slide da intoxicação. O que vocês querem saber aí? Carolina, qual a sua dúvida no da intoxicação? Ah, você tava... se é muito difícil acontecer? É, não é muito... Hoje, antigamente era mais fácil, porque não tinha controle das leis trabalhistas, você não tinha fiscalização adequada, tal. Hoje, com os EPIs, né, que as pessoas usam nos trabalhos, seja em mina de carvão, seja em qualquer... Hoje, tudo tem uma certa fiscalização, EPI, desde que seja regularizado, então, o número de casos por intoxicação de metais pesados acabou diminuindo, o mercúrio sendo usado pelos mineradores, toda aquela história, antigamente era mais frequente, né, mas hoje em dia é mais raro, porque existe uma norma de proteção dos trabalhadores aí. Então, não é tão... não é frequente, não. É bem raro. Só isso, Carol? Beleza. Mais alguma dúvida? Pessoal, então, eu vou deixar até o final da tarde hoje, vocês vão ter lá uns casinhos para vocês responderem, tá? Então, vocês têm até semana que vem para falar. E vamos ver como é que fica, porque até semana que vem eu pretendo comentar os exercícios que eu estou passando para vocês, né, comentar antes da aula propriamente dita, tá? Comentar um pouquinho dos exercícios, ou até depois da aula, de repente. Aí eu faço como se fosse uma resolução comentada, tá? A Fernanda pergunta, quando a pessoa tem a gengiva com melanina é morena, ela vai apresentar essa gengiva desde pequena ou surge conforme o tempo? Em geral, ela já tem algum sinal nessa gengiva quando é pequena e ela pode apenas se intensificar porque ela está crescendo, tá? A criança está crescendo e pode ficar um pouquinho mais intensa. mas não é dizer que quando ela teve 14, 15 anos aí começa a aparecer meio do nada. Não, ela já vai tendo indícios prováveis aí já desde a infância já pode aparecer alguma coisa e pode ficando mais intenso com o tempo. Agora, se a pessoa também aparece essas manchas não percebia, né, que tinha, porque é tão comum, a pessoa nunca ficou se reparando no espelho, ela começa a reparar, não é também para se assustar muito, porque se ela tivesse alguma doença sistêmica que está aparecendo isso, ela já vai ter procurado um médico por motivos sistêmicos, né? Uma pessoa com esses problemas de hormônio e polipose e tal, geralmente ela vai no médico antes, né, porque ela começa a ficar sem ir no banheiro, se for síndrome de Porte-Jagres, né, começa a ir no banheiro, a mãe leva no médico, né, e aí acaba de repente descobrindo o que ela tem. Acontece que às vezes tem casos que a pessoa está apresentando sinais, sintomas da doença e ela no momento se incomodou mais com a boca, com a mancha e vem para a gente. Aí a gente já vê se for uma coisa recente e a gente já faz exame ou encaminha, tá? Então, se for por pigmentação melânica fisiológica, geralmente ela tem já há um certo tempo isso aí, vai só aumentando um pouco mais a intensidade. Lembra que a pigmentação melânica fisiológica, ela não fica mudando muito a lesão, ela não fica mudando a cor, não fica mudando o formato, geralmente ela já tem um esboço ali formado, só vai aumentando o tamanho mesmo pela idade. Acho que é isso aí. Continue, mais perguntas. Aproveite para tirar dúvidas da aula. Giovana pergunta, a língua pilosa tem algum tipo de tratamento? Você está com vontade de cortar os pelos da língua, não está não? Estou sabendo. Na verdade, não há tratamento. Por quê? Porque a língua pilosa, se ela for por motivos daquela antibiótico-terapia prolongada, vai chegar uma hora que a pessoa vai parar de tomar antibiótico e vai começar a melhorar. Se ela estiver achando que são fungos que estão provocando isso, que estão desencadeando, você pode tentar um tratamento antifúntico, mas às vezes não, às vezes é uma hiperkeratose, às vezes é uma situação que independe do que a gente faça. O que a gente pode orientar é, se você achar que tem um fator etiológico causando, tentar tirar ou pedir para o médico que está tratando lá, dando algum remédio a mais por longo prazo, tentar modificar aquilo. Agora, é importante sempre a higiene, orientar o paciente a higienizar bem a língua, seja com raspadores ou escovando também, e pedir para usar substâncias que corem. É muito comum, às vezes, eu pedir para o paciente abrir a boca e encontrar a língua dele verde. Eu falo, o que está verde aí? Aí eu pergunto, você chupou a bala? Ah, chupei de menta. Ah, tá. Então, coisas que vão alterar a cor, cigarro, bala, chás, tal, pode pigmentar. Então, você orienta o paciente a não fazer tanto uso disso, ou pelo menos escovar a língua, bochechar, depois que usar esses produtos aí que ele gosta. Tem gente que usa chimarrão, né? Também pode pigmentar, que é um chá, né? Mas se fizer um bochecho lá, higienizar, acaba não impregnando. Mas em relação a essas franjas, né? Esses cabelos na língua, se for por motivos que você detectou que existem, tentar removê-los, né? E se for porque o médico deu remédio, tentar com o médico tirar. Agora, fora isso, às vezes, a gente não tem muito o que fazer, tá? E sim, ensinar a higienização para o paciente, para ela ficar com um aspecto melhor. Certo? Pera lá. Carolina, eu sei que não são manchas negras, mas no vídeo que você passou no pré-aula, Fata, falou sobre placa, algumas delas são a candida, quais são os medicamentos para passar, só fazer bochecho. Não, no vídeo que eu passei é sobre lesão fundamental para explicar, para você ter aquela ideia do que é uma mancha, né? E diferenciar uma mancha de placa. Beleza. Mas, se você achar que é uma candida, que é por fungo, aí o tratamento é com antifúngico. Você pode pedir para bochechar com nistatina, que é uma solução para você fazer bochecho, pedir para ela usar o bochecho de nistatina quatro vezes por dia, durante 14 dias, mais ou menos, e já deve ter um resultado bom. Aí precisa reavaliar se persistir ou se não melhorou muito, aí tem outros antifúngicos para usar até mesmo sistêmicos, né? Então, acho que eu já falei um pouco do medicamento, falei da candida e do bochecho. É isso. Maravilha. Carolina, resolveu a sua pergunta. Giovana, beleza. Mais perguntas? mais perguntas? Mais perguntas? Eu não sei se a professora Lília está presente. Deixa eu ver aqui, fazer a chamada, professora Lília, se ela quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Estamos à disposição. muito obrigado, William. Muito obrigado. Alguma colocação? Dou por encerrado a aula. Então, muito bem. Então, se preparem para fazer. Obrigado, Sinti. Obrigado por estarem presentes aqui. Participe, então, da atividade pós-aula que eu devo já subir até o final da tarde o caso clínico para vocês, tá? Muito obrigado a todos. Eu vou... Você viu como é que espirra, né? Muito bem. Obrigado. Obrigado, Lília. Então, é isso daí. Covid, não. Chega de Covid. Não aguento mais falar de Covid. Eu quero ir numa churrascaria. Eu quero... Eu quero ver o sol. Vitamina D. Ativar minha vitamina D. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí, então. Então, eu quero agradecer e aí, semana que vem, estamos com um outro tipo de programação, não é mesmo? Que vocês depois vão ficar sabendo pela sala virtual. Somos dois. Professor Lília, tudo bem? Comentário? Ainda bem que tem lente a câmera, né? Nem diga. Espirrar assim... Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu vou... Essa aula está sendo gravada, então, depois eu vou deixar disponível também na sala virtual. Valeu. E aí, E aí, tchau.